Na Eslovénia, este domingo é dia de eleição legislativa. 1,7 milhões de eleitores escolhem o novo Parlamento. Neste escrutínio, a Eslovénia escolhe entre avançar na via do populismo de direita do primeiro-ministro Janes Jansa ou dar uma oportunidade ao novo movimento liberal e ambientalista pela liberdade, liderado pelo gestor Robert Golob. Há 21 forças políticas na corrida. A campanha foi dura num país bastante dividido. Esta eleitora diz que está muito desapontada com o que tem acontecido antes das eleições, por isso espera que quando isto passar, tudo melhor, para não ter de os ver a insultarem-se uns aos outros. Já este jovem, que é a primeira vez que vota, diz que não sabe porque o faz, mas pensa que é um dever de todos os cidadãos. As sondagens dão um empate técnico aos dois maiores partidos. O presidente diz que chama a formar governo, que reunir melhores condições de apoio parlamentar, o que confere uma enorme importância aos pequenos partidos.